Estolapa de nariz, menino Olha aqui, rapaz, tu é doida Aí tem nariz, menino Aff, mãe Edgar, rank 30? Hum, se inscrevam lá no canal de lives Que vai ter live subindo brabo Edgar, mano, vai ter que aproveitar Enquanto ele ainda não foi nerfado Bora subir o brabo E se você deixar o like, você vai conseguir também ativar o modo Billet Já tem cheio, já tem cheio, já tem cheio O que é o modo Billet? O que é o modo Billet? Vocês vão ver aí o modo Billet agora Ih, mano, vocês é besta, gente É zoeira, zoeira, brincadeira, caralho Caraca, que dificuldade de entender as coisas, mano Os caras ficam achando que eu tô brigando com o cara O cara é meu amigo, mano É zoeira, que cacete Nossa, que raiva disso, mano Tô brigando com ninguém, não O cara é meu amigo Ai Amor de Deus, mano, que dificuldade de entender as coisas Acho que eu não ia prestar pra ser professor, não Eu ia bater nos moleques tudo na sala de aula, mano Meu Deus do céu, véi Ia pegar esses moleques e ia botar eles de cabeça pra baixo, moço Pendurar na janela, pendurar no ventilador de teto Os caras ficam sorrindo Os caras gostam de ver o mal feito, mano Esses moleques é ruim, véi E aí, lá vem o primo Primo, calma, parece ser bom, primo Anima, logo achei ele, cara, anima, véi Você gastou a ult, você vacilou, cheilaninha Ixi, o primo tá emocionado, ó Nossa, o ricão vai ultrar Ixi, Maria Carrega esse peixe Nossa senhora Ele morreu também, mano Vai, luta, cheiro, vai, quebra aí pra nós Eu vou matar esse ripple logo, que ele tá muito folgado Ai Para, 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 para Sai, rico, maluco Matei o rico Cargar minha especial aqui Cargar minha especial aqui Ah, se lascar, cheilona Snipe aí, Jake, snipe aí Nossa, amor, foi fritado Eu fico achando que o Edgar é imortal, mano Eu não acredito que eu tenho que fazer isso Só vai, ursa, representa Bora, tubbers Bora, tubbers Bora, tubbers Ixi, os cara tá querendo me matar Mais que tudo, galera Por que que os cara tá chamando o Dinho de desumilde? O que que ele fez? Qualquer coisa é motivo pros caras chamarem os outros de desumilde, né, velho? Impressionante isso Os caras não sabem nem o que que é o significado da humildade, mano Por que que chamando os outros de desumilde? Não sabe nem o que que significa Ai, que você é desumilde Você é desumilde O que que significa humildade? Vai, me fala Fala a boca, moleque Não sabe de nada Olha lá, o Dinho não sabe nem o que que ele fez, coitado Tadinho Ai, velho Ai, se a gente ganhar essa partida, a gente... O Dinho não sabe... Ai, mano, tô aguentando Ai, meu Deus do céu O cara não sabe nem o que que ele fez Ai, velho Do céu Só quero almoçar Ai, tá ótimo Aí, vem pra esquerda Ah, tá Se a Shelly vier aqui, eu vou vazar fora Passa da bola Ai, ai Jéssica, eu tenho 25 Eu poderia fazer isso se eu pudesse Deixe-me sozinho Ah, não sei, Dorita Não, ela trouxe minha marmitex pra me comer Ela comprou marmitex pra mim Minha avó perguntando se eu sei onde tá minha avó Tem 3 horas que eu tô sentado Ó, minha avó perguntando se eu sei onde tá minha avó Ah, tá vendo que eu já tô meio lesado, mano? Tem quase 4 horas que eu tô sentado aqui na frente do computador Eu vou lá saber onde é que tá minha mãe Não sei nem aonde eu tô Ah, minha avó é engraçada Boa Aleluia 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 Eu vou almoçar Mano, nossa, velho Que dificuldade que nós teve pra botar esse bicho no 900 Tem quanto tempo que eu tô jogando? 3 Mano, 3 horas e 42 minutos, velho Tá, poxa Velho, tô acreditando, velho Finalmente É almoçar, mano, tô com fome Tem que ir pra academia ainda Tem que fazer um monte de coisa Mas bora continuar Azarão Azarão? É agora Agora é a hora Vê logo o que? Rico Nossa Rico, coach, Eric Só atirar É, meu chapa Matei o Rico Vou matar o coach Matei Boa JC Beauty JC Beauty Você é bom demais JC Beauty Se nós ganhássemos Os caras tá mais de mil Os caras tá mais de mil Nós vai ganhar 35 mil de troféu O que que é que é que é que é o On-ri-ble O que é o O Bené Maffin O Bené Maffin O Bené Maffin O Bené Maffin Vamos ao Edga Vai Biau Fritinho o Edga Foca no Edga Só segurar, né? Já fez um bem O Bené Maffin Só manter o padrão Só manter o padrão Vai criar sucesso Toca Só fazer. Boa, meus garotinhos! Motepe! Motepe, Guigol! Na gangue do Motepe, mano, que você tá zoando, que lindo, velho! Nossa, galera! Guigol ficou pro desenho da sala. Nossa, mano, olha aqui, galera! Essa eu vou clipar, meu brother. Essa eu vou postar no canal, não quero nem saber. Ai, meu Deus! Nossa, essa aí você comeu, viu? Porque eu nem vi a partida, velho. Só foi. Ai, galera, que trela, mano! Ai, velho! Em qual minuto que foi aí da live, galera? Pra me clipar depois, pra gente colocar na nossa série ganhando de Pro Players. Vocês viram aí a partida, rapaziada? Pô, muito massa, velho! É gratificante demais pra mim vencer uma partida dessas, né? Igual outras partidas que eu já postei também, né? Contra Pro Players. Outras clipadas. Eu já postei algumas lá no canal secundário. E por que que você posta, JC Buller? Ah, manos! Eu tinha combinado com vocês, né? Que ia fazer meio que uma série disso. Porque, como eu tô fazendo muita live direto, eu caio contra Pro Players. E, às vezes, a gente dá a sorte de ganhar as partidas. Então, eu acho legal postar, né? Pra vocês verem aí que eu tô melhorando, né? Dentro do jogo. Porque é difícil ganhar desses caras, né? A gente sabe que eles jogam bastante. Que eles têm um nível de habilidade que realmente é superior. Não tem como. Então, eu acho legal porque eu vejo que eu tô melhorando, né? Dentro do jogo. Tô melhorando as minhas habilidades. Minha jogabilidade. E eu melhorando, mano. Eu consigo trazer um conteúdo de mais qualidade pra vocês. Consigo trazer dicas, né? Do que que eu tô fazendo pra melhorar e tudo mais. Enfim. E é isso, rapaziada. Eu jogo Brawl Stars mais por diversão. Pra trazer entretenimento pra vocês, né? E alegrar vocês aí com o que eu faço. Com as minhas zoeiras. Com os meus rages. Eu sou um jogador mediano, galera. É só por diversão mesmo. E é isso, rapaziada. Se caso a gente cair em partidas aí com outros Pro Players. Eu trago clipadas aqui pra vocês. Tamo junto.